Gata, se arrombar minha brisa toda Quando eu te vejo regolar Minha mente se perde toda É que eu me amarrei no teu gingado Morena do beijo molhado, sagitariano Santinha na rua e uma puta na cama Ela pede muito tapar Liga querendo marolar Brota com o beck bom, cedo ablante, marrom Dona do melhor chão Difícil é não se apaixonar Sou a mania dela que faz eu ficar Só por diversão Aí é foda em qualquer um gama Pequena Vênus, te quero comigo Pagoçando lençóis Caso a flora da lei Se não tivesse junto era desperdício Eu não perco tempo Quero ter o teu sorriso Ficar com você nessas madrugadas frias Tem sido meu maior vício Gata, se arrombar minha brisa toda Quando eu te vejo rebolar Minha mente se perde toda É que eu me amarrei no teu gingado Morena do beijo molhado, sagitariano Santinha na rua e uma puta na cama Ava estou de longe e já quis se envolver Foda foi que eu também me envolvi Ela joga por cima, gosta de tá no poder Deu seu rebolando, fazendo strip-cheese De segunda a sexta, dar nada quer me ter Sábado e domingo é só pipoca e Netflix Ela quer alguém que também possa componder Que cuide bem dela sem julgar sua cicatriz Gata, se arrombar minha brisa toda Quando eu te vejo rebolar Minha mente se perde toda É que eu me amarrei no teu gingado Morena do beijo molhado, sagitariano Santinha na rua e uma puta na cama Ah, 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 ah Ah, 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 ah Só falando um pouco de a요, meu pai não perdeu com isso Mas assim, sagitariano Ah, 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 ah Ah Ah, ah, ah 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 Ahrente S Basa